Música Pelas imagens de uma câmera de segurança, dá pra ver parte da ação dos bandidos. Um deles carrega uma arma e usa um colete à prova de balas. Ele deixa alguma coisa no chão, que logo é apanhada por um comparsa. Pouco tempo depois, acontece a primeira explosão. Segundo um investigador da Polícia Civil, foram pelo menos quatro explosões que deixaram a agência completamente destruída. Vidros, portas e até o telhado foram atingidos. De acordo com a Polícia Militar, eram pelo menos dez homens. Eles estavam armados com fuzis e escopetas e usaram explosivos pra tentar roubar o dinheiro do banco. A ação aconteceu por volta das duas horas da manhã deste sábado e assustou os moradores da cidade. Nossa Senhora, a cidade inteira aqui ouviu, né? Foi arte demais, né? Foi muito forte mesmo. Foi pra estourar mesmo. Eu acordei na primeira explosão e ouvi bastante tiro. É estranho, né? E fica muito abalado aqui. A gente mora em alguns anos aqui, né? A gente é nascido aqui e fica bastante assustado, né? Dois policiais que estavam de plantão foram surpreendidos pelos bandidos quando eles chegavam no destacamento da Polícia Militar, que fica bem perto do banco. Os ladrões deram mais de 50 tiros na direção dos PMs. Por sorte, nenhum policial se feriu. Os caras estão metendo tiro. Os caras metendo barba pra cima e refém, cara. Neste outro trecho das imagens da câmera de segurança, um homem que estava na rua no momento do assalto aparece sendo feito refém. Ele foi levado com os bandidos durante a fuga e deixado na zona rural do distrito de Tereza Breda. Pela manhã, a Polícia Civil esteve na agência pra fazer a perícia. Os policiais analisaram também um carro que foi usado no assalto e que foi abandonado no meio da rua porque teve o pneu atingido por um tiro. Durante as buscas pela região, os policiais encontraram em Iretama o corpo de um dos bandidos que se feriu no confronto. Os outros envolvidos ainda não foram localizados. A sensação assim parece que está ficando até normal porque é tanta coisa que acontece na cidade pequena que é coisa que a gente ouviu só em cidade grande mas hoje na cidade pequena, acho que está pior. Os roubos estão tudo normal. Isso no Paraná inteiro, né? Os caras lá metendo tiro. Os caras metendo bala pra cima e refém, cara.